Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina Vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da Divina Vontade. Me abençoe, ó Pãe Rainha, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos dulcíssimos olhos maternais. Amém, fia-te. Eu não sou nada, Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe e Rainha. Amém, fia-te. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe e Rainha. Amém, fia-te. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe e Rainha. Amém, fia-te. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações, devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dá-me, então, a tua divina vontade. Por meio do Imaculado Coração de Maria, que eu possui todos os dons e os frutos da divina vontade, para que eu possa viver, assim, então, a tua divina vontade. Amém, fia-te. Olá. Nós vamos hoje, né, para as orações das 24 horas da paixão da série dos excessos de amor de Luísa. A gente vai para o dia 29, coincidentemente, né, providencialmente, na verdade, né, sexta-feira, agora, dia 29 de março de 2024, é sexta-feira da paixão, entende? E os mistérios aqui são os dolorosos. A gente vai meditar os mistérios dolorosos e a hora 22 das 24 horas da paixão. Amém? Então, vamos lá. Primeiro que são os mistérios dolorosos na divina vontade. Santo Terço, né? Agonia no Jardim. A partir das horas da paixão. Como é que começa a agonia no jardim? Começa às nove da noite. Lisa relata. Meu aflito, Jesus. Sinto-me atraída para este jardim, horto das univeiras, como se for uma corrente elétrica. Eu entendo que você, agindo como um imã poderoso do meu coração ferido, está me chamando e corro pensando comigo mesmo. Quais são essas atrações de amor que sinto dentro de mim? Ó, talvez o meu Jesus perseguido esteja em tal estado de amargura que sente a necessidade da minha companhia. Então eu vou para ele. Mas ao entrar nesse jardim, para minha surpresa o horror me domina. A escuridão da noite e a intensidade do frio e o movimento lento das folhas que farfalham como vozes fracas. Anuncio dores, tristezas e mortes para o meu dolorido Jesus. Mas ao entrar nesse jardim, para minha surpresa o horror me domina. A escuridão da noite e a intensidade do frio e o movimento lento das folhas que farfalham como vozes fracas. Anuncio dores, tristezas e mortes para o meu dolorido Jesus. O doce brilho das estrelas como olhos atentos que choram, reprova a minha ingratidão e o estremeço. Procuro Jesus e a palpa delas e chamo-lhes Jesus, onde estás? Como é que me chamas e não te revelas? Você me chama e ainda assim se esconde? A noite está cheia de terror. O medo e o silêncio profundo permeiam todas as coisas. Eu afiro meus ouvidos e ouço uma respiração ofegante. É o próprio Jesus que eu encontro. Mas ele passou por uma mudança tão terrível. Não é mais o doce Jesus da ser eucarística, cujo rosto brilhava de beleza radiante e arrebatadora. Mas sim está envolto em tristeza, uma tristeza mortal que desfigurou a sua beleza divina. Ele já entrou em estado de agonia e parece que ele pode morrer. Preocupa-me em pensar que eu não posso mais ouvir sua voz, então abraça seus pés. Eu me torno ainda mais corajosa e me aproximo dos seus braços e colocando minha mão e sua testa para sustentá-la, digo-lhe suavemente, Jesus, Jesus. E ele, abalado com a minha voz, olha para mim e diz, Criança, você está aqui? Eu estava esperando por você. Quero saber a causa da minha tristeza? Aquilo que mais me oprime? Eu abandono o total de todos. Eu estava esperando que você testemunhasse minhas tristezas e bebesse junto comigo o cálice da amargura que daqui a pouco meu pai celestial enviará por meio de um anjo. Vamos beber dele juntos, pois não será um cálice de conforto, mas de intensa amargura. Preciso de algumas almas amorosas que bebam pelo menos algumas gotas dele. É por isso que eu te chamei. Que aceita esses cálices, compartilhe minhas tristezas e me assegure que não me deixará nesse grande estado de abandono. Aí, paralisa, Jesus revela, Minha filha, quer saber o que é mais que me atormenta mais do que os meus algodos? Na verdade, as torturas dos algodos não são nada, absolutamente nada comparado a isso. É um amor eterno aqui, querendo sofrer a primazia em todas as coisas, querendo ter a primazia, a prioridade em todas as coisas, ser a essência de tudo, me faz sofrer de uma vez mais os meus recessos mais íntimos, do que os algodos me foram sofrer aos poucos. Ó, meu filho, é o amor que prevalece sobre mim e em mim em todas as coisas. O amor é os cravos para mim, o amor é o açoite, o amor é a coroa de espinhos, o amor é tudo para mim, o amor é minha paixão perene, eterna. Enquanto isso, os tormentos infligidos a mim pelos homens é no tempo, pelas. Ó, minha filha, entre entre no meu coração, venha e se dissolva, seja consumada em meu amor, pois somente em que meu amor você compreenderá o quanto eu sofri, e quanto eu te amei, eu te amei, e você aprenderá a amar e sofrer somente por amor. Agora, das 22h10 da noite, Neza relata. Amado Jesus, a própria bondade, meu coração não aguenta mais. Eu olho para você e vejo que você continua a agonizar. O sangue escorre do teu corpo em tão grandes riachos e tal como abundância, que incapaz de ficar de pé, você cai numa poça de sangue. Ó, meu amor, meu coração se parte ao te ver tão fraco e tão exausto. Seu rosto adorável e suas mãos criativas pressionam o chão e são manchadas com seu próprio sangue. Parece que nem troca rios de iniquidades de as almas te enviam. Tu ofereces, então, rios de sangue para afogar neles esses pecados, enquanto o sangue oferece a cada alma o selo do teu perdão. Mas, ó Jesus, por favor, levante-se. O que é você? Sofre demais. Seu amor já fez o suficiente. Enquanto o meu amado Jesus parece morrer em seu próprio sangue, o amor me dá uma nova vida. Eu vejo-os se mover com dificuldades e se levantem encerrados como está de sangue e lama. Sangue e lama, sangue e chão, por causa da terra. Parece que quer caminhar, mas sem força e se esforça enquanto se arrasta. Doce vida minha, deixe-me carregá-la em meus braços. Talvez você esteja indo para seus queridos discípulos, mas que tristeza experimenta o seu adorável coração ao encontrá-los novamente adormecidos. E com uma voz trêmula e fraca, você os invoca. Meus filhos não durmam. A hora está próxima. Você não vê esse estado de tristeza que fui reduzido? Olha, eu peço a sua ajuda. Não me abandone nessas horas extremas. Livro do céu, volume 11, 22 de janeiro de 1913. Para Luísa, Jesus relata. Minha filha, a minha primeira paixão foi a do amor, pela expiação do primeiro passo do homem rumo ao pecado, que leva ao mal e o priva do amor. O amor me fez sofrer mais que qualquer outra coisa. Como fez, eu restaurei essa falta de amor a todas as almas. Este amor me esmagou mais do que isso se estivesse sob uma prensa. Isto me afundiu tantas mortes. Quantas são as almas que precisam da vida divina? O segundo passo do homem em direção ao pecado é fraudar Deus e sua glória. Assim, para devolver a Deus a glória que os pecados do homem lhe negam e que todas as almas lhe devem, o Pai me levou a sofrer a paixão do pecado, de tal forma que cada pecado trouxe consigo uma paixão especial. Embora eu tinha suportado a minha paixão em um evento, expiei logo todos os pecados, sofrendo tantas paixões quanto foram os pecados cometidos até o fim do mundo. Este meio, a glória do Pai foi, em si, restaurada. O terceiro efeito produzido pelo pecado do homem é a fraqueza. Por isso que eu quis suportar nas mãos dos judeus a minha paixão. Isto é, a minha terceira paixão, para devolver ao homem as forças perdidas. Assim como a paixão do amor, o amor foi restaurado e adquirido ao seu devido lugar. Com a paixão do pecado, a glória do Pai foi restaurada e adquiriu o seu devido lugar. Com a paixão contra o pecado, na paixão de Jesus contra o pecado, a glória do Pai foi restaurada e adquiriu o seu devido lugar. Com a paixão dos judeus, a força das almas foi restaurada e adquiriu o seu devido lugar. Eu sofri tudo isto no jardim e as tristezas e as atrozes convulsões infingidas a mim foram tão intensas e as mortes tantas que eu realmente teria morrido se a vontade do meu Pai não tivesse me sustentado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas nos livrai de todos os males, porque é teu reino o poder, a honra e a glória. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e benditíssima o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Eu fui Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E benditíssimo o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Diviníssimo Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiat. Porque a nossa Mãe é toda bela, toda santa e toda pura. Pelos séculos e séculos. Amém. Fiat. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levantai todas as almas, assuntas aos céus e socorrei, Senhor. Principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoe o Santo Padre, o Papa, Papa Francisco, nosso Bispo e o Sr. Bispo de Ocesano, todo o clero e todas as nossas famílias. Segundo a meditação, segundo o mistério. Que é a flagelação do Pilar. Da casa de Pilatas. Da vigência, uma primeira rodada da Divina Vontade. Deus a relata. Meu Jesus atormentado, eles agora te trazem mais uma vez diante a Pilatas. Onde novos sofrimentos te esperam. Depois de ter condenado a se arraçoitado, eles tiram suas roupas e te amarram uma coluna para se aceitá-lo barbaramente. Abraço os teus pés divinos para o que o meu eu te amo ressoe em cada golpe que recebes, em cada pedaço de carne esfarrapada que arrancam do teu corpo, em cada ferida que se abre em ti. Eu clamo, amo-te, para te implorar que retire de nós os trapos da vontade humana. E nos cubos com a veste do teu divino à vontade. Para que nada busquemos e experimentemos. Nada busquemos e experimentemos. Fora do teu supremo fiat. Meu Jesus açoitado, embora você esteja irreconhecível, a crueldade dos teus inimigos continua intocada. Meu coração não suporta ver. Você passa por tantas torturas. Ó, como desejo eu te resgatá-lo de tudo isso com o meu amo-te. Te adoro. Eu te bendigo e eu te agradeço. Com o qual eu te imploro que estabeleça na terra do teu reino e do teu fiat. Pois somente o teu reino pode por fim ao sofrimento que os teus inimigos te obrigam a suportar. E que eu sou compelido a testemunhar com tristeza contínua. Agora eles te coroam com espinhos, colocam sobre você um manto púrpura esfarrapado. Colocam uma cana em suas mãos e zombam de você como um falso rei. Ó meu Jesus, minha vida, o que o meu eu te amo enfeite cada espinho que te atravessa a cabeça. Rogo-te que remova de nós a coroa falsa e o manto púrpura esfarrapado que a nossa vontade humana colocou sobre nós. E remova de nossas mãos o junco de tantas obras vazias que exercem uma falsa autoridade sobre nós. Conceda-nos a coroa da sua divina vontade, seu manto púrpura real, que está reservado para seus verdadeiros filhos e o verdadeiro centro de comando do seu fiat. Centro de comando do seu fiat, que governa e exerce domínio sobre nossas almas. Livro do Céu, vol. 7, 9 de novembro de 1906. Encontrando-me no meu estado normal, estava a refletir sobre a paixão de nosso Senhor. E ao fazê-lo, Jesus apareceu e disse-me, Minha filha, quem medita continuamente na minha paixão se une à minha paixão e também à minha dor. Me agrada tanto que me sinto consolado por tudo que sofri no decorrer da minha paixão. Meditando continuamente na minha paixão, tal alma chega a preparar para mim um banquete contínuo. Um banquete contínuo. Portanto, se não decorrer da minha paixão, os algodos me armarraram com cordas e correntes, tal alma me liberta deles. Se eles me desprezaram, me desprezaram, conspiram em mim e me desonraram, como a alma me aprecia, limpa-me da saliva e me honra. Se eles me despojaram e açoitaram, tal alma cura e me dá roupas. Se eles me coraram de espinho e zombaram de mim, como um rei, amarguraram minha boca com saliva e me crucificaram. Tal alma que medita em todas as minhas tristezas, me coroa de glória, me honra como seu rei e enche minha boca de doçura. E cada vez que a alma age dessa forma, eu retribuo, oferecendo-lhe uma nova vida de graça. Tal alma meu banquete contínuo. E eu me torno banquete contínuo da alma. Portanto, o que mais me agrada é a meditação contínua da alma na minha paixão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas nos levrai de todos os males, porque o teu reino, o poder, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Diviníssimo Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, porque é nossa manhã toda bela, toda santa e toda pura, pelos séculos dos séculos. Amém. Fia-te. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, levrai-nos do fogo do inferno, levantai todas as almas, assunto ao reino dos céus e socorrei, Senhor, principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoai, Senhor, o Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bíscos e acerbiscos diocesanos, todo clero, todos os religiosos e religiosas de nossas famílias. Amém. Fia-te. Terceiro mistério doloroso. A Coração de Espinhos. Livro do céu, volume 11, 24 de abril de 1905. Para Luísa, Jesus revela. Minha filha, as dores que sofri foram incompreensíveis para a mente humana criada. Muito mais doloroso que essa Coração de Espinhos foram todos os pensamentos malignos de todas as almas que perfuraram minha mente, de tal forma que nenhum desses pensamentos me escapou. Na verdade, eu senti todos eles dentro de mim. Não apenas senti a perfuração dos espinhos, mas experimentei o nojo dos pecados que esses espinhos representam. De onde olhei para o meu amado Jesus e vi sua cabeça mais sagrada, cercada por uma vasta gama de espinhos, que me penetravam sua cabeça por trás. Jesus continha os pensamentos de todas as almas que procediam dele e entravam em todas as almas. Então, procediam de todas as almas e voltavam para ele, permanecendo como se estivessem ligados entre si. O mal, os pensamentos das almas estavam unidos aos mais sagrados pensamentos de Jesus. E olha como Jesus sofreu. Então, Jesus acrescentou. A partir das 24 horas da paixão, 12ª hora, Nisa relata. Ó meu Jesus, eu peço-te perdão em nome de todos e por todas as vezes que te coroamos de espinhos. Por todas as gotas de sangue que te vêm, fizemos derramar de ti cabeça mais sagrada e por todos os tempos que não correspondemos a suas inspirações. Por todas essas dores que você suportou, eu te peço, ó Jesus, que nos conceda a graça de nunca mais cometer pecados por meio dos nossos pensamentos. Eu pretendo também oferecer-te tudo o que sofrestes na tua cabeça sagrada, para te oferecer toda a glória que as almas teriam dado se tivesse feito bom uso do seu intelecto, da sua imaginação e da sua vontade. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações. Mas nos livrai de todos os males, porque o teu reino, o poder, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E radiai sobre todos nós, as graças eficazes, das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E radiai sobre todos nós, as graças eficazes, das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E radiai sobre todos nós, as graças eficazes, das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E radiai sobre todos nós, as graças eficazes, das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Glória ao Pai, ao Filho e ao Diviníssimo Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nossa mãe é toda bela, toda santa e toda pura, toda imaculada e potestosa, pelos séculos dos séculos. Amém. Fia-te. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, Senhor, livrai-nos do fogo do inferno, levantai todas as almas assuntas ao reino dos céus. E socorrei, Jesus, principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoai o Santo Padre, o Papa Francisco, todos os nossos bispos e os seus bispos diocesanos, todo o clero, todos os religiosos, todo o clero e as nossas famílias. Amém. Fia-te. Carregando a cruz, quarto mistério. As horas da paixão, décima hora da sexta-feira, santa. Jesus revela, amada cruz, finalmente te abraço. Você foi a saudade do meu coração e o martírio do meu amor. Ó cruz, até este momento eu te esperei. Meus passos sempre foram direcionados a você. Santa Cruz, você é o objeto dos meus desejos e propósito da minha existência na Terra. Em você eu concentro todo o meu ser. E em você eu coloco todos os meus filhos. Você será a sua vida, a sua luz, a sua defesa, a sua salvaguarda e a sua força. Você o ajudará em tudo e o ajudará em tudo. E os trará gloriosamente a mim no céu. Ó cruz, por púlpito da sabedoria, só tu lhes ensinará a verdadeira santidade. Essa tu fará deles heróis, atletas, mártires e santos. Bela cruz, você é meu trono. Visto que devo partir desta terra, você permanecerá em meu lugar. Como dote, te delego a você todas as almas para protegê-las e salvá-las. A você eu confio todas as almas. Com essas palavras, você permite ansiosamente que a cruz seja colocada em seus ombros mais sagrados. Amado Jesus, a cruz é muito leve para teu amor. Mas o peso dos nossos pecados aumenta, tornando-a enorme e tão imensa como a expansão dos céus. E tu, meu cansado e bom Jesus, te sentes esmagado sob o peso de tantos pecados. Sua alma fica horrorizada com a visão deles. E experimenta as dores de cada pescado. Sua santidade é abalada de ajuda a feiura de tanto pecado. E enquanto a cruz te pesa sobre seus ombros, você cambaleia. Você ofega e um sonho mortal passa pela sua mais sagrada humanidade. Ó meu bom Jesus, não tenho coragem de te deixar sozinho, não. Eu quero compartilhar o peso da cruz com você. Para confortá-lo ou suportar o peso de nossos pecados, agarro-me aos seus pés. Em nome de todos os criaturas, eu te amo por quem não te ama. Te dou por quem te despreza e te bendigo, te agradeço e te obedeço em nome de todos. Prometo oferecer a você todo o meu ser em reparação por qualquer ofensa que possa receber. Consolo-te com os meus beijos e contínuos atos de amor para te oferecer o meu pequeno amor humano. Atos em reparação pelos atos ofensivos que as almas impõem a ti. As horas da paixão. Onze horas da manhã da sexta-feira solta. Para Luísa, Jesus revela. Amada cruz, meu amor, meu precioso leito, você foi meu martírio em vida e agora você é meu descanto. Por favor, ó cruz, receba-me em seus braços sem demora. Eu espero ansiosamente por você. Santa cruz, através de ti eu vou realizar tudo. A pressa te cruza, cumpre o meu desejo ardente de oferecer a minha vida pelas almas. Desejo selar a sua redenção por meio de ti, ó cruz. Não demore mais, pois desejo sinceramente me estender sobre vocês para abrir os portões do céu para todos os meus filhos e fechar o inferno. Ó cruz, é verdadeira que você é minha batalha, mas você também é minha vitória e o meu triunfo completo. Por meio de você, considereis meus filhos tesouros, vitórias, triunfos e coroas abundantes. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações. Mas nos devrai de todos os males, porque o teu reino, o poder, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e irradiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssima o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e irradiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssima o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e irradiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssima o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e irradiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssima o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e irradiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssima o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e irradiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssima o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e irradiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssima o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e irradiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssima o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e irradiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Fia-te. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Diviníssimo Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, porque a nossa Mãe é toda bela, toda santa, toda pura, imaculada e potestosa. Pelos séculos dos séculos. Amém. Fia-te. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levantai todas as almas assuntas ao reino dos céus e socorrei, Senhor, principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Abençoe o Santo Padre, o Papa Francisco, os nossos bispos e acerbispos de Ocesanos, todo o clero, e os nossos familiares e nossas famílias. Amém. Fia-te. Agora a gente vai para o quinto mistério, a crucificação e morte de Jesus. Nas 24 horas da paixão, décima nona hora, para Luísa Jesus relata. Minha filha, você antecipou, meu amor, esta é a minha vontade, que todos aqueles que me amam sejam crucificados juntos comigo. Ó sim, venha e se estenda na cruz comigo. Eu te darei a você a vida em troca da minha vida, e sempre vou considerá-lo como a um amado do meu coração. Agora tu te estendes na cruz, olhando com tanta amor e doceira para os teus algodos, e como me estendesses um doce convite para apressar a tua crucificação, que segurou nas mãos dos escravos os martelos para te crucificar. Embora sentindo repugnância, com fúria desumana, eles agarram sua mão direita, seguram um prego na palma da sua mão, e com golpes de martelo, enfiam-no até o lado oposto da cruz. Ó meu bom Jesus, a dor que sofre é tão pressora que você estremece, e a luz dos seus indos olhos é eclipsada, e o seu rosto é mais sagrado, embora machucado e sangrando, fica pálido. Nas olhos da paixão, décima nona hora, Luísa relata. Ó meu Jesus, eu beijo o seu pé esquerdo. Agradeço por todos os passos que destes durante a tua vida mortal, e por todas as vezes que levaste os teus pobres membros ao ponto do cansaço, ainda em busca de almas para conduzi-las ao teu coração. Portanto, ó meu Jesus, ofereço-te todas as minhas ações, passos e movimentos, com o propósito de oferecerte a reparação por tudo e por todos. Peço-te perdão por todos aqueles que não agem com intenções retas. Uno as minhas ações para com as tuas, para que sejam tão divinizadas. E uno todas as obras que acusestes na tua santíssima humanidade, para te dar a glória e a coroa que as almas te teriam dado, se tivessem operado de uma santa maneira e com intenções retas. Ó meu Jesus, eu beijo o seu pé direito e te agradeço por tudo que sofrestes e sofres por mim, especialmente nesta hora em que estás pendurado numa cruz. A abenço de os lacerantes lacerações que continuam a formar-te as unhas nas tuas feridas. E sobre o peso do teu sagrado corpo se abrem cada vez mais. Peço-te perdão por todos os atos rebeldes e desobedientes das almas. Eu ofereço-te as dores dos teus pés santíssimos e reparação por todas estas ofensas, para aqueles que não agem com intenções retas. Eu uno, então, as minhas ações, as tuas, para que sejam divinizadas. E uno a todas as obras que fizestes na tua santíssima humanidade, para te dar toda a glória e que as almas te teriam dado, se tivessem operado de uma santa maneira e com intenções retas. Ó meu bom Jesus, beijo o teu pé direito e te agradeço por tudo que sofrestes e sofrem por mim, especialmente nessas horas que estás pendurado na cruz. Agradeço-te as lacerantes lacerações, que continuam a formar as unhas nas tuas feridas. A sua parte, acho que a gente já leu. Ó meu bom Jesus, beijo a mais sagrada mão esquerda. Agradeço-te por tudo que sofrestes por mim e por todas as vidas que a paz e guardes, a justiça divina, oferecendo satisfação a todos. Eu beijo a sua mão direita e agradeço por todo o bem que você tem feito e faz por todos. De modo especial, agradeço-te pelos fiates da criação, da redenção e da santificação. Peço perdão no nome de todos, por todas as vidas em que fomos ingratos por suas bênçãos e por nossos muitos trabalhos realizados sem uma intenção justa e reta. Tenso no te dar-te toda a perfeição e santidade das tuas próprias obras e reparação de todas estas ofensas, para te dar toda a glória que as almas te teriam dado, sem correspondência a todas as tuas bênçãos. Meu querido Jesus, eu beijo o seu sagrado coração e beijo o seu sagrado coração. Agradeço-te por tudo que sofrestes e desejastes pelo teu amor por todos, com ação de graças por cada um em particular. Peço perdão por todos os desejos malignos, afeições e tendências ruins. Peço perdão, ó Jesus, por tanto de colocar o teu amor depois do amor dos outros e por dar toda a glória que estes te negaram. E te ofereço por tudo que o teu adorado coração fez e continua a fazer. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas nos livrai de todos os males, porque é teu reino o poder, a honra e a glória. Pelos séculos dos séculos. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e radiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, e radiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e radiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, e radiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e radiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, e radiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e radiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e radiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e radiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e benditíssimo fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e radiai sobre todos nós as graças eficazes das vossas santas chamas imaculadas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Diviníssimo Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, porque a nossa Mãe é toda bela, toda santa, toda pura, imaculada e potestosa, pelos séculos dos séculos. Amém. Fiat. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, Senhor, devrai-nos do fogo do inferno. Levantai todas as almas assuntas ao reino dos céus e socorrei, principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Fiat. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então a gente termina esse excesso de amores de Luísa. Eu não consegui fazer as 22 horas da paixão, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso. Mas o próprio Rosário aqui já deu pra acompanhar alguns trechos, né? Já deu pra pegar a ideia, né? Do breviário da Luísa e das próprias 24 horas da paixão em si. Então a gente termina essa meditação em nome do Pai, do Filho e do Diviníssimo Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, Fiat, Fiat. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Boa semana só.